Chica 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 Te tanto esperar Você me ligar Eu não pude me controlar Acabei por ligar De novo então Então te mostrar tudo então Te tô apenas um segundo Pra me encontrar bem lá no fundo Where's your toy? Where's your toy? Pra me mostrar Que eu não pudi ver Que eu não pudi ser Wait a mais só um segundo Where's your toy? "...peque eu não pude mais dizer Não pude te contar Não pude mais falar Ga'ry Haaa Haaaa Ah De tanto contar com você pra dançar Eu não sei mais como levar Sem ter mais nenhum volume no meu som Eu não sei como mais cantar Te dou apenas um segundo Pra me encontrar lá bem no fundo Pra me pegar e me enrolar Pra me deixar contar o que eu não sei contar Te dou apenas um segundo Pra me dizer bem no fundo O que não soube te contar Não soube mais falar Não soube mais cantar Como você fez isso? Não soube mais Não soube mais Você fez isso? Não? Você não fez isso ou não? Você fez isso ou não? Não soube mais Você está tão tão bonita Você está tão bonita Você está tão bonita Me dá 5 Tentando Me dá 5 Me dá 5 Me dá 5 Me dá 5 Obrigado.